Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber onde fica a lixeira do Facebook, eu vou mostrar pra vocês. Então, o Facebook mudou a forma de exclusão dos posts. Quando você faz uma exclusão num post do seu perfil, ele não é apagado imediatamente. E o que que acontece? Ele vai ficar por 30 dias na lixeira, então você tem a opção de restaurar esse post. Ou se você quiser, você pode excluir, mas você tem que ir direto na lixeira do Facebook. Pra isso, você vai acessar sua conta. Quando você estiver logado na sua conta, você vai clicar no nome do perfil, tá? No seu nome aqui na foto, você pode clicar. Você vai ser redirecionado pro seu perfil. Eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou excluir um post. Vou clicar aqui nos três pontinhos. E vou clicar aqui mais pra baixo. Observe que tem a opção mover para a lixeira. E abaixo tem a informação. Os itens na lixeira são excluídos após 30 dias. Então, eu vou clicar pra mostrar pra vocês. Vou clicar agora em mover. Ele já até afirma aqui que você pode excluir antes se você for ter o registro de atividades em configurações. Então, eu vou mover. Pronto. O post foi apagado. Não definitivamente. Ele foi só movido pra lixeira. Como é que a gente faz agora pra gente restaurar esse post ou pra gente entrar na lixeira? É simples. Você vai clicar aqui nos três pontinhos. Aqui você vai clicar em registro de atividade. Você vai ser redirecionado pra essa página. E aqui na lateral esquerda tem a opção lixeira. Eu vou clicar em lixeira. Observem o post que eu excluí. Aqui já tá dizendo que tem 29 dias restantes pra ele ser apagado. E você clicando nesses três pontinhos aqui. Você vai ter a opção de mover pra itens arquivados. De restaurar pro seu perfil. Ou se você quiser excluir de vez. Aí vai apagar de vez. Não tem como você restaurar. Você clica aqui em excluir. Nesse caso, eu não vou excluir o post. Eu vou restaurar pro meu perfil. Clica aqui em restaurar no perfil. Eles avisam que se eu fizer essa restauração, esse item vai poder ser visto normalmente, tá? Pelo público. Então, eu clico em restaurar. Pronto. Já saiu aqui. E se eu voltar pro meu perfil, esse post ele vai tá lá. Eu vou clicar aqui pra vocês verem. Observem. O post voltou pro lugar. Então, é isso aí. Pra você acessar a sua lixeira. A lixeira do Facebook é simples. Você clica no seu perfil. Clica nesses três pontinhos. Depois, registro de atividades. E a lixeira vai tá aqui na lateral esquerda. Espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.